Vejam como eram as mensagens entre eles. Vamos lá. Tem uma mensagem de uma senhora chamada Solange. Abre lá. Vamos lá. A Solange, ela faz ali uma... Isso com o Jorge Walsh. Veja só, urgente, urgente. Sererê quer falar que é exatamente um índio. Aí ele continua. Motorista, ela fala, motorista esperando instruções. Motorista esperando instruções. Quem dirigiu o carro Creta? Até o caminhão de combustível. Aí o Jorge Walsh, estou no QG. O QG, gente, ele era um espaço de planejamento de atos terroristas. Está aqui. Estou no QG planejando, organizando, orquestrando um QG em frente ao quartel-general das Forças Armadas do Exército Brasileiro. A poucos metros, na área de servidão do Exército. Que se a gente quiser ir lá, nós aqui, senadores, com uma câmera de celular, conversar, com certeza alguém vai vir para saber o que está acontecendo lá. Lá estava um acampamento montado com armas, munição de grosso calibre e também com esse tipo de discussão. Agora vamos lá ao restante das mensagens. Olha só o nível das mensagens que eram. Olha o Jorge Walsh. Passei o dia no QG. Sequência. Tem uma missão. Aqui já é o Ricardo falando. Tem uma missão. Segue. Sejam rápidos. Treinem os CACs. Não esperem as coisas ficarem mais sérias. Treinar os CACs, que são exatamente os atiradores, aqueles que sabem vanusear com a arma. Vão esperar até quando para ativar os CACs como força de reserva. Tem muito CAC atirador e sniper. Lembram lá que ele foi treinado? Vocês lembram daquela frase que o presidente Lula não subia a rampa? Que alguém poderia estar treinando com sniper para isso? Isso é grave, gravíssimo. Aí ele vem. Convoquem os CACs, senhores. Até quando vão esperar? Convoquem e ponham em treinamento militar intensivo. Na sequência. Tem muito fuzil à disposição. Será uma honra servir à pátria. Não nos deixem sair como bandidos dessa situação. Muito fuzil à disposição. Não nos deixem sair como bandidos. Muito fuzil à disposição. Não nos deixem sair como bandidos. O Jorge e o Austin numa conversa de um grupo de WhatsApp. General... Não, exato. Sempre a data. Muito bem o Randolfe, o líder Randolfe, lembra muito bem. Essa aqui é no dia 11 de dezembro. General Girão, vão esperar até quando? Para acionar os CACs. Tem CACs prontos. Acione, general. Coloquem treinamento militar intensivo. De sequência, acabaram aí. Esse é o nível de mensagem. Fuzil, bomba, CAC, sniper. Manifestação é guerra, deputada Laura. Sentimento claro de guerra dentro do acampamento. E aí eu quero finalizar trazendo aqui um quadro final. Trazendo aqui um quadro final. Veja só, coloque aí para mim o quadro. Eu não acredito, honestamente, que o Wellington... Vamos aqui, pessoal. Abre aí um pouquinho mais aqui esse quadro. Eu não acredito que se havia ações solitárias. Porque, vamos lá. Nós temos aqui quatro atos emblemáticos. Nós temos a tentativa de invasão no Meliá, onde o presidente Lula estava hospedado. Nós temos uma tentativa de invasão no aeroporto de Brasília. Famílias, crianças, idosos. É um fato, gente. Aqui não é querendo criar uma narrativa. É um fato. Você vê no aeroporto, o aeroporto... Inclusive, os atos de terroristas no mundo afora acontecem assim. Nos locais de concentração muito grande de trânsito de pessoas. Aeroportos, praças, escolas, hospitais, metrô, estações de abastecimento de energia. São esses os espaços. A lógica era mesmo. Modos operandi, é o mesmo modos operandi dos terroristas. Como eu disse, que a gente assiste nos jornais, o Brasil é um país pacífico. A gente não vê atos de terrorismo. E veja, ato, só voltando aqui. 5 de dezembro, tentativa de invasão do MELIAR. 8 de dezembro, tentativa de invasão no aeroporto de Brasília. 12 de dezembro, invasão na sede da Polícia Federal. E 24 de dezembro, bomba no caminhão tanque. Vamos lá. 5 de dezembro, quem estava lá, estava o Elton, o Alain Diego e o Oswaldo Eustáquio, que é lá o... Não, o Oswaldo Eustáquio, o Alain Dias e o Elton. Estavam os três no mesmo ato do dia 5 de janeiro. Você estava, o Elton, no dia 5? Ele estava, tem um vídeo ali que, na verdade, a gente até mostrou. No dia 8 de dezembro, na invasão do aeroporto de Brasília, estava o Elton, estava o Alain Diego e estava o índice Sererê. Aí, vamos lá. Veja que vai evoluindo, vai aumentando. O engajamento vai acontecendo. As relações dentro do QG vão se aprofundando. No dia 12 de dezembro, você tem o Elton, você tem o Alain Diego, você tem o Oswaldo Eustáquio, você tem o Jorge Washington e você tem o Sererê. Uma força-tarefa. Os cinco foram, então, para lá, para o... Exatamente, que foi preso, portanto, ele fazia parte de todo esse processo aí do 12 de dezembro. Foi preso, inclusive, na sede da Polícia Federal. E, por fim, o 24. No 24 da bomba, estava o Elton e o Alain Diego, possivelmente, os dois levando a bomba e o Jorge Washington fabricando a bomba. Existe algum lobo solitário nisso aqui? Para mim, isso aqui é uma junção de várias pessoas que se uniram com o objetivo. Guerra, tentar matar as pessoas, tentar explodir, na verdade, caminhão dentro de combustível com 60 mil litros. Eu quero finalizar apenas, presidente, com a imagem, que é a imagem que nos traz tristeza, porque, graças a Deus, eles foram incompetentes, graças a Deus, uma boa incompetência na fabricação da bomba. Não conseguiram acionar a bomba. Mas, se tivesse acionado, olha o raio. O vermelho era um raio, um raio claro de mortes. O laranja e o verde, raios que também seriam atingidos e poderiam ferir. E sabe-se lá quantas vítimas, inclusive fatais, porque não há dúvida nenhuma, vítima fatal teria aí, nesse ato terrível, terrorista, que foi embrionário, claramente, a partir das divulgações do 7 de setembro de 2021, materializada no QG, em frente ao Quartel General do Exército. Muito obrigada, presidente. Muito obrigada, presidente.